Hoje é dia de falar de quadrinho velho de ficção científica. Fala galera, daquela Rafa Pio aqui. E hoje a gente vai dissecar Sherlock Time, do Osterheld e do Brescia. E é um quadrinho da Comic Zone, inclusive valeu por mandar pra mim. E cara, é um quadrinho peculiar, eu diria. Primeiramente ele é muito bonito, é um pedaço, um negócio gigante com lombadão. Enorme, bonitaço. Eu não conhecia, admito. Não sabia nem que o Osterheld e o Brescia tinham trabalhado antes, no início de carreira, digamos assim. É a primeira parceria deles dois. E dá pra ver que o Brescia daqui não é ainda o Brescia mais ousado, que experimenta bastante, como depois aconteceu no Eternalta. Ele tá mais contido ainda, tá mais adequado ao mainstream, digamos assim. E você vê que ao final da história ele vai soltando um pouco mais, né. Lembrando vocês que agora eu tenho esse formato um pouco mais rígido, digamos assim. Tô tentando ser mais rígido no Dissecando, de falar sobre roteiro e história, depois desenho e depois narrativa. Então, pra não me confundir e não confundir vocês. Então, antes de começar a falar de roteiro, não se esqueçam de entrar nas redes sociais todas, Facebook, Twitter e Instagram. Aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quer conhecer meu trabalho, pra além do YouTube, eu sou quadrinista, eu sou professor de quadrinhos. Eu sou editor do Universo Guará. Eu tenho uma caixa postal, que está aqui do lado, por onde eu recebi isso aqui. Então, mande pra mim seus quadrinhos, seus desenhos. Quero conhecer o trabalho de vocês, quero divulgar aqui no meu quadro de unboxing, que rola todo mês. E não se esqueça que eu também tenho um grupo no Facebook, onde a galera debate sobre quadrinhos, conversa, produz, faz parcerias. Entra lá, o link tá na descrição, beleza? Então, sem mais delongas, falaremos sobre Sherlock Time, que tem que estar logo da mesa. Eu acho o nome muito ruim. Eu vou dar um spoilerzinho de leve aqui, tá? Sério, é um spoiler curto. Depois o casinha bota aqui pra vocês a numeração de quando que eu paro de falar de spoiler. Mas o nome disso aqui, gente, é porque é um detetive do tempo. Literalmente é isso. Eu acho tão bobo esse nome, né? É o Sherlock do tempo, ele usa um cachimbo e tal. Eu acho caidaço esse nome. Mas enfim, isso não invalida a história. Acabou o spoiler, é isso. Se eu queria só expressar essa minha indignação com esse nome. Mas beleza. Então a história é sobre o Sherlock Time, esse cara, né? E o outro senhorzinho com quem ele divide a mansão, né? Na verdade, a primeira história é sobre como esse senhorzinho comprou essa mansão, que ninguém queria, porque ela era meio assombrada e tal. E no fim das contas, ele acaba dividindo essa mansão com esse maluco, com o Sherlock Time, que é, na verdade, spoiler. Um viajante do tempo, um maluco que, enfim, faz várias altas confusões com a galerinha do barulho, né? E aí, você vê uma relação muito parecida com a do Sherlock e com o Watson, né? Porque esse senhorzinho, ele é o Watson. Ele é o cara que, ele não entende aquilo ali, mas ele quer fazer parte, né? Ele tá tentando entender, acompanhar as aventuras do Sherlock. E o Sherlock é o Sherlock, fazendo as paradas que ele faz e viajando o espaço, o tempo, o doideira, alienígena e tudo mais. Então, são historinhas episódicas, né? Saia, inclusive, em fascículos lá na época, né? Dos anos 50, inclusive, quase nos anos 50. E isso faz ele ficar um pouquinho datado em algumas questões. Não de problemáticas, não, assim, mas é que são histórias um pouco mais enquadradas numa época, entendeu? Fazer mais sentido naquela época do que fazem hoje. Mas não envelheceram mal, só envelheceram, né? Você nota que elas são antigas, mas elas funcionam ainda muito bem hoje, né? São histórias episódicas, como eu falei, e são legais, né? São sci-fi hard, assim. Então, aquele sci-fi meio pulp, velho mesmo. Então, aventuras de alienígenas e coisas meio fantasmagóricas e coisas do além. Tudo isso se mistura em uma coisa só, né? E eu acho legal que o Osterhalde aqui não explica meio que nada, na real. Não tem nenhuma explicação pra nada. E tudo bem. A gente, hoje em dia, vive nessa sociedade que tudo tem que ser explicado, né? Tudo tem que ter um motivo, tem que ter uma prequel, tem que ter um spin-off pra explicar. Aqui não. O Sherlock Time viaja no tempo e no espaço. O senhorzinho, que esqueci o nome agora, ele acompanha ele de vez em quando. Eles têm uma mansão que tem uma nave que viaja no tempo e no espaço. E é isso, né? Aí encontram aliens, beleza. Não explica, né? Encontram um livro antigo que tem uma parada, não explica. E é legal, o motivo que ele dá pra não explicar é porque o Sherlock sabe de tudo isso. Ele entende. Mas ele não conta pro velhinho. E o velhinho é o nosso personagem de visão, né? Nós somos o velhinho. A gente acompanha o velhinho, não o Sherlock. Então, quando o Sherlock fala pro velhinho, Ah, irmão, isso aqui tu não vai querer saber não, entendeu? É isso aí, você não sabe e pronto, entendeu? É um artifício interessante que ele usa pra não precisar explicar as paradas. E, cara, funciona. Porque as histórias são fechadinhas, são redondinhas. Sem você saber como que o alien chegou, sei lá o que, como que a nave funciona. É isso aí, entendeu? Algumas premissas, especialmente a da nave na casa, eu acho um pouco bobas. É praticamente meio boba da nave. Eu não vou explicar aqui porque é spoiler. Mas meio que tem uma parada de como que a nave funciona na casa que eu acho bem bobo. Mas se você passa por isso, a história é maneira, é divertida. São aventuras legais, né? Apesar de ser muito verborrágico. Porque o Osterheld é muito verborrágico, né? A história tem um ritmo legal, tem um ritmo gostoso. Não é como o Eternauta original, né? Que é muito texto, muito lento. Aqui não. Aqui tem bastante texto. Deixa eu abrir pra vocês que eu não abriu até agora, né? Olha só. Tem bastante texto. Mas ela flui gostoso, ela flui direitinho, né? Porque o texto é mais dinâmico. São menos descrições e mais conversa. E conversa é menos pior do que descrições. Tem descrição também, né? Tem ele falando que o maluco tinha uma pele de tal forma. Sendo que tem um desenho do lado pra dizer isso. Isso me incomoda um pouco no Osterheld especificamente. Ele é muito descritivo. E em horas que não precisa ser. Porque tem um desenho. Eu desenho do Brest, que é um ótimo desenho, entendeu? Você não precisa descrever essas coisas. Mas, enfim. Eu acho que funciona muito bem. Como eu disse, alguns conceitos são bobos, outros são muito bons. Então tem uma flutuação aí, né? Tem coisas que são legais, coisas que não são. E, em geral, eu sinto como se fosse uma série de TV antiga. Com aventurazinhas fechadas. Que todas funcionam, né? Que elas... Tem um fim. Nenhuma delas fica. Tem uma aqui que é mais longa. Que é uma que é bem comprida. Dura vários fascículos, né? Que é uma que é bem legal, inclusive. Eu gosto bastante. Mas eu acho que o ponto alto da escrita do Osterheld aqui. É que algumas frases... Ele escreve muito bem. Eu não gosto de como que vira quadrinho. Mas eu gosto do que ele escreve, né? Tem algumas frases que ele coloca no... No Sherlock Time. São frases que me deixaram pensando. Tanto que eu estava lendo, recentemente. E eu tirava foto, assim. Cara, que quadro maneiro. Que é só a cara do maluco falando uma frase muito impactante, entendeu? Tem várias frases de efeito que são muito legais. E não são só de efeito porque é maneiro. Elas fazem você pensar, né? Então eu me peguei pensando em coisas que eu li aqui. Por um bom tempo, assim. E, de novo, eu sempre falo que isso é o que importa no quadrinho, né? Ele te fazer... Deixar pensando depois que acaba a leitura. Então é uma estrutura agradável, legal. Desenho. Fala de desenho. O Bressa é um monstro, né? Não preciso falar isso aqui. Acho que todo mundo que conhece o trabalho do Bressa sabe disso, né? Olha só. É muito bonito. É muito bonito, né? Ele, como eu falei no início, não estava tão experimental ainda quanto ele vem a ser no futuro, né? Olha só. O desenho é bem legal, bem legal mesmo. Ele é um cara que usa muita hierarquia de linha. Então você tem linhas muito grossas e linhas muito finas. Principalmente porque usa pincel, né? Pelo menos me parece que é tudo pincel aqui. Talvez bico de pena em alguns casos, mas em geral é pincel. E é muito louco porque tem partes muito fininhas. O que me leva a pensar, eu não conheço os originais. Talvez até o Tiago Ferreira possa me ajudar com isso. Os originais devem ser gigantes, cara. Porque para ele conseguir fazer o que ele faz, com pincel, irmão, deve ser a dois que ele faz isso aqui. Deve ser muito grande esses originais. Então eu queria inclusive ver, fiquei curioso de ver os originais desse cara, né? É interessante pensar nisso. Tem alguns momentos que eu tenho uma crítica ao desenho dele que, de novo, ele não estava aqui no seu auge ainda, né? Então tem horas que a gente fica muito preto. Aqui não é nenhum caso. Deixa eu pegar um caso. Na primeira história principalmente que acontece isso. A gente fica muito, muito preto e você confunde as coisas, sabe? Tipo aqui assim, ó. Essa cena no início da primeira história, ela é muito escura. É muito escura. Eu entendo que ele queria fazer, deixar ela escura, deixar ela dramática, deixar ela com uma situação de terror, né? Um pouquinho de terror pulpe. Mas é tão escura no ponto, por causa disso, que eu não entendo o que está acontecendo direito, né? Eu já fico, tem que fechar o olho assim e... Ah, entendi, né? Então eu acho que ele se perde um pouco no preto nesse momento. E vai melhorando ao longo da história, vai melhorando. Você vê uma evolução violenta do traço dele ao longo da história, né? No final está mais controlado, ele se entende melhor no traço dele. Em compensação, né? Como eu disse, a hierarquia de linha é muito boa. E os rostos, gente. O que ele faz com os rostos aqui, cada personagem tem uma cara muito específica. Você nunca confunde quem é quem. Porque eles têm formatos de rosto quase caricatos, sabe? Um cara é mais alongado, o outro é mais largo. O outro tem feições mais duras, o outro tem feições mais moles. Cara, é muito bom. Então o que ele consegue fazer aqui, não só de... Olha esse bom exemplo aqui, olha só. Não só de rosto, mas de fisionomia, né? Então o Sherlock é um cara mais brutamonte, mais grande ou mais largo. Enquanto o velhinho é mais franzino, mais encurvadinho assim. Então ele consegue dar essas posturas corporais para os personagens, o que é difícil de fazer. Então, muito bom. Então em geral é um bom desenho. É um desenho que às vezes é preto demais, ele peca só nisso também, né? Mas em geral ele é muito bom, muito bom. As composições são ótimas, né? Tem uma questão agora que eu vou entrar, que ela é meio desenho, meio narrativa. Que é a questão dos Tolkien Heads, né? Porque, para quem não está familiarizado com esse termo, Tolkien Heads é quando você tem um monte de caras. Então no cinema, por exemplo, tem um cara falando, tá, 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 tá. Aí a cena seguinte corta para o outro cara do outro lado, tá, 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 tá. E aí corta de novo. Fica uma cena inteira só de cara e outra cara, cara e outra cara. Isso no quadrinho também acontece e é muito ruim. É um negócio que a gente tem que evitar. E tem bastante até aqui, né? É um negócio que, assim, de novo, naquela época, nos anos 50, isso acontecia mais, né? Eles faziam isso, era num ritmo de produção muito intenso, então às vezes não dava tempo de criar grandes paradas e tal. Então era só fazer o rosto mesmo e pronto. Mas lendo hoje, né, ele fica um pouco duro em alguns momentos. Mas é uma questão que não é culpa do desenho do Bressy, é culpa da narrativa, né? A coisa fica um pouco truncada porque tem muito rosto, né? É só rosto. E pra um quadrinho de ficção, de ação, né, de aventura, tem muita pouca ação, né? Tem muitas coisas que são resolvidas na conversa. Rarissimamente você, de fato, vê algo acontecendo. Alguém corre, alguém dá um soco, alguém faz uma parada assim. É muito difícil. O que não tem problema também, não é um demérito. É só uma nota a se fazer. Inclusive, a história que eu mais gostei, que é a história do ídolo, né? Ela, a única cena de ação é a que menos importa, na verdade. O mais legal é a parte da conversa, de como o ídolo funciona, como ele influencia as pessoas e tal. Mas não tem como evitar perceber que parece, sabe o que parece? Parece uma sitcom de pouco orçamento, entendeu? Porque o quadrinho, uma das graças do quadrinho é que não tem orçamento, assim. Pra eu desenhar uma página no espaço e uma página numa sala, eu pago o desenhista igual, entendeu? Então você pode dar a louca e fazer umas paradas muito melabolantes. E aqui ele não faz, entendeu? Apesar de ser sci-fi, são poucos momentos em que você vai pra um lugar diferentão, uma locação alienígena. É tudo muito contido, é tudo muito fechadinho na cara deles. E eu acho que podia ser melhor explorado em alguns momentos. De novo, isso vai melhorando ao longo da história, né? No final, tem um momento, a partir do momento que ele vira horizontal, porque acontece, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? O quadrinho é leitura normal, vertical. E aí, em algum momento, ele muda de formato, porque ele era publicado em fascículos, né? E aí, não sei o que aconteceu com os fascículos que mudaram de formato. E ele fica horizontal. Ele começa aqui a já melhorar com isso, então tem um pouco... Mas olha o exemplo que eu dei aqui. Olha essa página, como basicamente é só a cara do maluco. Sacou? Não tem nem muita ação de estar acendo um cigarro no máximo, entendeu? É um pouco monótono em alguns momentos, sabe? O desenho. Mas a história não é, então a história se equilibra, né? Mas vai melhorando. Então, no final, as últimas histórias são as mais dinâmicas, tanto de movimento de câmera, quanto de inventividade do Brescia. Porque eles vão para os planetas alienígenas, de fato, né? Eles finalmente viajam, né? E chegam em situações, cara, que são muito legais. Olha isso aqui. Soluções gráficas mesmo, né? Então, além de ele criar cenários interessantes, ele cria cenários de forma ágil, com soluções gráficas. Ele usa, tipo, o próprio pincel, o próprio traço dele, para criar formas. Então, está começando a ser o Brescia mais inventivo, mais piradão que a gente conhece, né? Então, eu gostei mais da parte narrativa e da parte visual do final. Mas eu gostei mais das primeiras histórias, na verdade. Então, tem esse meio termo aí. Mas o que eu queria ressaltar sobre a narrativa é que acontece esse momento no meio da história que muda o formato. Então, o quadrinho está vertical, está em leitura normal, né? Em página. Depois, ele vira meio que leitura em tabloide, assim. E eu senti uma mudança de ritmo, né? Porque os dois estão familiarizados a desenhar e a escrever de um jeito. E quando mudou, a história ficou um pouco mais arrastada. Porque é até uma questão gráfica, né? Você tem mais informação por linha. Então, a linha cansa antes de terminar, digamos assim, né? Talvez seja uma questão de que eu estava acostumado com o outro formato. E quando eu mudei, se eu senti isso... Talvez se fosse assim desde o início, eu não sentisse. Mas eu senti. Então, parece que a história tem um ritmo. Ela tem um timing, né? Está rolando. Aí, quando vira essa parte horizontal, a coisa dá uma esticada, fica meio letárgica, assim. E é quando volta para ela. Depois, no final, volta para o vertical. Ela vê que ganha ânimo de novo, entendeu? Eu gostei mais da versão vertical. Mas a horizontal não é ruim, não. Não é ruim. É só... Se você for sentir isso, leiam isso aqui com isso em mente, né? Reparem como o ritmo da história troca quando você tem mais informação por linha, né? É uma questão interessante para que se você for um dia fazer quadrinho, pensar se você quer mais ou menos informação por linha ou não, qual formato usar, né? Não é só arbitrário isso. Você escolher a orientação do quadrinho faz diferença. Então, é isso, gente. Em geral, Sherlock Time é um quadrinho legal, divertido. Tem entretenimento. Eu gostei bastante. Tem um ponto ou outro que ele dá uma engasgada ali. Mas, cara, é muito grande. Então, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. E eu recomendo fortemente. A produção gráfica está linda, né? Não foi lançada no Brasil nunca antes, aparentemente. Então, é uma chance interessante de pegar. Parabéns à Comic Zone por ter trazido isso para cá. Eu acho legal que as editoras nacionais agora estão trazendo coisas que nunca tiveram aqui. Então, a gente está abrindo o nosso catálogo, diversificando o nosso catálogo de coisas maneiras. Como referência, excelente. Até para você ver a evolução do Bress ao longo da sua carreira, né? Então, recomendo fortemente. E vocês, gostaram? Comenta aqui embaixo se vocês já conheciam ou não conheciam. Gostaram ou não gostaram. Quero saber o que vocês acharam também. Talvez só eu que senti esses engasgos ou se vocês também sentiram. E, enfim, quero conhecer a opinião de vocês. Beleza? É isso, gente. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. E, no mais, aquele abraço. Valeu!